E aí galera, beleza? Ardinata com vocês, com mais um vídeo. Caraca, o que que é aquilo ali, véi? Ih, meu amigo, o avião tá doidão, vai cair, vai cair, vai cair. O que que é aquilo, mano? Estão vendo ali? Bom, galera, se você não me segue no Instagram, segue aí, tá na descrição. É... Quando não sai nada aqui, eu tento interagir lá. Ah, vocês viram o avião ali, mano, cambaleando? Acho que eu perdi ele de vista, mano. Pra onde ele foi? Caraca, o avião tava todo estranho, mano. Foi pra onde? Foi pra onde? Perdi de vista. Cês viram, né? O avião ali balançando, né? Enfim, deve ter sido alguma pane, mano. Caraca, um avião desse aí... Eita! Eita! Galera, deixa o seu like aí, é muito importante pra divulgação do vídeo, beleza? E comenta aí também qualquer coisa. Que seja um oi, um olá. Cara, vou... Ih, caramba. Mano, eu vi um avião balançando ali, véi. Eu vi um avião doidão ali. Só que eu não escutei explosão. Será que ele caiu em algum lugar, mano? Enfim, galera. Vamos, vamos, vamos... Vamos pra casa, vai. Cadê? Ah lá, será que é aquele? Não, 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 não. Sei lá, galera. Muito estranho aí, um avião... Vou pegar um carro aqui e vou... Vou lá pra casa lá, porque... Né? Vai que um bicho desse aí cai na nossa cabeça. São Paulo, antigamente, mano, caía na cidade lá, no meio da cidade lá, né? Uma época aí... Acho que nem era nascido aí. Volta e meia caiu um avião lá, igual aquele aeroporto de Congonhas lá, que é bem... Um aeroporto bem apertadinho ali, é bem complicado aquele aeroporto, véi. Bora pra casa. Bom, tamo... Tamo chegando em casa aqui. Não sei se vocês viram, ele tava fumaçando, mano. Tava saindo fumaça. Meu Deus do céu, véi. E era grande, hein? Aviãozão grande. Bagulho doido. Ué, o que tá acontecendo? Não, o que que vocês... O que que é aquilo ali, véi? Caraca, que carro ruim, véi. Meu Deus. O que que esses bombeiros tão fazendo aqui na minha casa? É a casa do Franklin aqui, né? Jesus, o amado, véi. Uns bombeiros aqui, galera. Caraca, não acredito, véi. Não acredito, mano. Ó o Trevor aqui, véi. Ê, Trevor. O que que aconteceu? Nossa, galera. O avião caiu aqui em casa, véi. Nossa, mano. Tá aqui, ó. Caraca, os paramédicos. Ainda bem que eu não tava em casa, hein. A imprensa aqui, ó. Polícia. E até o Trevor tá aqui, mano. Os caras devem ter visto de longe, né? Meu Deus. Olha isso, cara. Oh, my... Cadê o Chop? Espero que o Chop seja vivo, mano. Pegando fogo aqui, galera. Aí, tá vivo o Chop, mano. Caraca, o avião caiu em cima de casa, véi. Olha isso. Deixa eu subir aqui, mano. E aí, parceiro. Olha, vocês são gêmeos, né? Mano... Já pensou, véi? Isso aqui, na vida real, não ia sobrar nada um avião desse tamanho, né, mano? Nada, nada, nada. Isso aqui ia ser varrido. Bombeiros ali, ó. Caraca, o avião entrou dentro do quarto, mano. Já precisou se eu estivesse ali dentro? Vamos entrar lá pra ver, galera. Olha só, galera. Se eu estivesse na cama aqui... Ih, rapaz. É um bug, que doido. Pera aí. É de render. Olha os vidros quebrados aqui. Caraca, ia cair em cima de mim, mano. Aí, eu bugado. Vários vidros quebrados aqui. Nossa, tem um monte de vidro quebrado, mano. Caraca, um avião caiu em cima da casa do Franklin. Olha, o bombeiro tá apagando fogo ali, mano. Apaga o fogo aí, parceiro. Vixe, entrou dentro da casa. Olha lá, ó. Olha o bico ali, mano. Quem que é esse? O que é o Lamar tá fazendo aqui, velho? Não, ele tava no voo. Ou ele se jogou na minha casa aqui, puto, comigo. Caraca, moleque. É o Lamar mesmo? O que é isso, mano? Que explosão é essa? O que tá acontecendo, galera? Meu Deus do céu, mano. Um avião caiu em cima da minha casa. Vamos ali, olha ali fora pra ver. Como é que tá? O cara fez um voo forçado aí, né? E quando o cara... O avião dá pane. Se vocês sabem disso aí, se não souber, tu vai ficar sabendo. E o piloto, pra fazer um pouso forçado, ele tem que carregar, né? Gastar o combustível, né? Pra não explodir. Deve ter sido isso que aconteceu. É. Vamos tá aí, galera. Ó. Ó que loucura. Aquele avião que tava balançando no início do vídeo, ó. Caiu dentro da casa do... Destruiu a casa, mano. Olha isso. Não tem mais casa do Franklin, velho. Olha isso, que louco. Já pensou? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais um modzinho muito louco aqui. Achei interessante. Resolvi trazer pra vocês. E é isso. Se gostou, clica no gostei. Calma aí, tchau. Se inscreva no canal. Até a próxima. Fui!